Os ataques vão continuar vindo, se a gente não mudar quem é que determina as ordens das estatais. Então, esse é um trabalho que nós estamos fazendo com a categoria e também nós estamos, assim como foi colocado anteriormente, com esse batente em relação ao PDC 956, da deputada Érica Ekocai, onde nós temos esse tempo limite que é 31 de dezembro desse ano, que a gente precisa aprovar esse projeto também no Senado e aí esse trabalho conjunto de todas as categorias vai ser fundamental para pressionar os senadores para conseguir, a partir da semana que vem, retomando os trabalhos do Senado, ter uma relatoria positiva, ter uma votação, um requerimento de urgência aprovado para poder eliminar os trabalhos nas comissões e ir direto ao plenário. Acho que é isso que vai ser o nosso grande desafio de estar fazendo uma organização, porque também pelo nosso acordo coletivo a gente conseguiu mudar, segurar essa relação de custeio 60-40 até o final desse ano. A partir do ano que vem, se nada mudar, se a gente não conseguir derrubar essa resolução CGPAR 23, ela vai passar, pelo menos na parte da relação de custeio, ela vai passar 50-50, o que na nossa visão vai ser a falência do plano de saúde, porque vai ter uma debandada enorme de trabalhadores, principalmente dos aposentados e pensionistas. Hoje, a nossa AMS atende em cerca de 230 mil vidas, incluindo tanto os trabalhadores da ativa quanto aposentados e seus dependentes, e isso vai ser uma verdadeira expulsória se a gente não conseguir reverter essa situação. Então, para o ano que vem, no cenário do nosso acordo coletivo, esse vai ser o nosso desafio. Primeiro, de fazer com que a empresa cumpra o acordo vigente, que já está sendo um desafio enorme, e o segundo, que é de fazer com que os trabalhadores entendam a importância e o reflexo que tem daqueles botõezinhos que você aperta na hora da urna com o seu dia a dia no trabalho, porque, infelizmente, nas estatais, alguns ainda acham que não tem um reflexo direto. Então, nós que trabalhamos em estatais, precisamos entender esse trabalho e nos colocar à disposição de seguir o indicativo do sindicato e participar dessa grande assembleia que todos os trabalhadores vão ser convocados pelos sindicatos e federações para participar em outubro do ano que vem, em frente à urna eletrônica. Então, é...